Música Meio, aliás, 18 horas e 54 minutos, muito boa noite pra você. Cinco pessoas foram baleadas na saída de um baile funk na madrugada de hoje em Pindamonhangaba. Uma está em estado grave. O autor dos disparos está foragido. O tiroteio aconteceu em frente a esta casa noturna que fica em um dos principais acessos a Pindamonhangaba. Marcas de sangue ainda estavam pelo chão e uma camisa que possivelmente pertence a uma das vítimas. O crime aconteceu na madrugada deste sábado. Um rapaz de 22 anos foi atingido por seis tiros vindos de um carro que passava na saída do baile funk. Por volta das quatro horas da manhã houve uma discussão no interior do estabelecimento. Essa discussão teve reflexos pra fora. Na saída, um veículo teria passado no local e efetuado diversos disparos contra uma vítima de 22 anos que caiu ao solo. Logo após os primeiros disparos, o atirador voltou aqui em frente à casa noturna. Desta vez, ele disparou em quatro pessoas que ajudavam o rapaz que estava caído no chão. As vítimas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro da Santa Casa do município. De acordo com a polícia, as outras quatro pessoas que foram atingidas não conheciam o primeiro rapaz baleado. Vizinhos disseram à nossa reportagem que casos de violência são comuns no local. Nesta casa, uma marca de bala intimida os moradores. Este vizinho cobra policiamento e diz que tem medo de ser uma vítima. A gente nunca sabe, principalmente quando tem esse tipo de violência com arma, a gente nunca sabe, de repente, pra onde que vai a bala. Numa confusão, pode parar na nossa casa, que nem eu falei. Na minha casa, eu tenho bebê e minha janela é bem de frente ao show. Então, se de repente, num troco de tiro, ela pode parar dentro da minha casa. Pode até não atingir, mas pode assustar a gente. O policiamento também fica um pouco mais extensivo, principalmente nos horários que tem com a molecada. O horário entre 10 até 2 horas da manhã é o pior horário, que é o horário onde vai se aglomerando. E é esse momento que é bom dar uma, sei lá, autoridade pegar e dar uma olhadinha pra gente. Num local, principalmente por causa desse estabelecimento comercial aí, há muitas solicitações de perturbação do sossego público, discussões, ocorrências anteriores de disparo de arma de fogo e algumas pessoas feridas pelo local. O policiamento está sendo feito dentro da normalidade. Essa ocorrência foi apresentada no plantão policial e as investigações vão prosseguir com a polícia civil. E o homem que levou seis tiros continua internado em estado grave no pronto-socorro da cidade. Na casa noturna, não há sistema de vídeo monitoramento, o que dificulta a investigação. A gente tentou contato com os responsáveis pela casa via Vale Show, mas ninguém retornou às nossas ligações. A polícia militar prendeu, na tarde deste sábado, um dos bandidos que estava na lista dos dez mais procurados na região. Mauro de Almeida, de 30 anos, responde por homicídio. Ele foi detido em Lorena e encaminhado à cadeia pública de Guaratinguetá. Uma pessoa foi presa na madrugada deste sábado por tráfico de drogas no bairro Jartinha Loína, em Pindamonhangaba. De acordo com a polícia, o homem estava com 30 pedras de craque e 30 papelotes de maconha. Em Lorena, a polícia também prendeu uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas. Com o suspeito, havia 35 pedras de craque. Bom, a procura cada vez maior por tablets e smartphones fez crescer também as vendas de pacotes de internet por operadoras de telefonia. Abrir mão da internet no celular é quase impossível, principalmente quando estar conectado já faz parte da rotina. Eu acordo, entro no Facebook direto para poder ver mensagens, tudo que tem de bom e ver vídeos na internet também. Com preços de smartphones e tablets mais acessíveis, é cada vez maior a procura de usuários de telefonia móvel por pacotes com acesso ao mundo virtual. Mas cresce o número de contratações de planos, aumentam também as reclamações no Procon. Eles venderam um pacote para mim, dizendo que eu ia ter muito mais velocidade, que eu poderia usar bastante ele para bastante coisa, vamos dizer assim, acessar muitas páginas, muitas coisas que eu quisesse. E de repente o negócio não era assim. O número de reclamações é muito grande, especialmente no sentido de que a pessoa não tem como monitorar o que ela já gastou. Então, normalmente, é uma orientação que o Procon dá, antes de comprar, verifique na operadora se ela tem um dispositivo online, um aplicativo que você pesquise e você já veja. Quanto você gastou, quanto você ainda tem para gastar, qual é o custo daquilo que você já gastou. E seria obrigação de todas as operadoras fornecer diretamente. Quem utiliza planos pós-pagos para acessar redes sociais em smartphones e tablets, precisa ficar atento para não contratar pacotes que vão além do necessário. O ideal para esses usuários seria de 100 a 300 megabytes. Entrar em contato com todas as operadoras, ver o preço de cada pacote, ver qual é o prazo, qual é a disponibilidade, qual é o tamanho de cada pacote. O que é tamanho? É 2 megabytes, 3 megabytes, 1 giga, 2 gigas, para ver aquilo que atende a necessidade dela de acordo com o que ela precisa utilizar. E a variação de preços nos pacotes é grande. Nos pós-pagos, por exemplo, pode chegar a 96%. O usuário primeiro tem que ver se tem sinal na área que ele vai utilizar, pode ser o computador, o tablet ou o smartphone. Tendo o sinal da operadora, ele faz a pesquisa, porque chega a variar de operadora para operadora dos pacotes 100% de variação de preço. É bom pesquisar. Pessoas que estão utilizando já os pacotes da operadora, que aí você tem uma ideia de velocidade, de qualidade, né, do sistema ser firme, não cair. Mas um grande erro é o excedente. Então a pessoa não controla e tem o excedente. Aí não tem como controlar esse excedente, aí a conta fica cara. Fica aí a dica, hein? Agora às 7 horas, 1 minuto e a seguir no Dia Mundial do Alzheimer, vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença. E ainda a Escola de Ciências Aeronáuticas de Calbaté está com inscrições abertas para o processo seletivo. A gente volta já. A gente volta já.